Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Gedel Vieira Lima entregou hoje carta de demissão ao presidente Michel Temer. Vamos saber os detalhes com a repórter Luana Karen que está ao vivo no Palácio do Planalto. Boa tarde, Luana. Olá, José Luiz, boa tarde, boa tarde a todos. A carta de demissão do ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, foi divulgada pela Presidência da República no fim da manhã. Na carta, Gedel diz que tomou a decisão por conta das críticas que vinha recebendo. O ex-ministro afirma, abre aspas, Diante da dimensão das interpretações dadas, peço desculpas aos que estão sendo por elas alcançados, mas o Brasil é maior do que tudo isso, fecha aspas. Gedel Vieira Lima diz ainda que seguirá torcendo pelo governo e para que o presidente Michel Temer conduza o Brasil para um caminho cada vez melhor. José Luiz. Obrigado pelas informações, Luana. Bom trabalho para você. Entre 2014 e 2015, o desemprego aumentou no país e a renda real da população, corrigida pela inflação, caiu. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD 2015, divulgada hoje pelo IBGE. Isaías é um dos brasileiros que viram a renda da família despencar em 2015. A empresa em que trabalhava há dois anos fez cortes e o analista de sistemas foi demitido. Eles me falaram que não tinham a capacidade, o potencial, não sei, de me manter, né? Não tinha como manter os meus custos por conta do contrato chegando ao fim, né? E não tinha para onde me realocar. A história de Isaías se repetiu com outros 3 milhões e 800 mil brasileiros. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, mostra que de 2014 para 2015, o número de pessoas de 15 anos ou mais ocupadas no país caiu 3,9%. Foi de 98 milhões em 2014 para menos de 95 milhões em 2015. Quase um ano depois da demissão, Isaías conseguiu um emprego, mas o salário caiu bastante. Na antiga empresa eu recebia 5 mil bruto e na empresa atual eu estou recebendo 3.500, né? Então foi uma queda considerável, né? O mercado estava em crise e não tinha muita escolha, né? Aí vem aquele pensamento, né? Dar um passo para trás para depois dar dois passos para frente, né? Ainda segundo a PNAD, entre 2014 e 2015, o Brasil registrou a primeira queda em 11 anos dos rendimentos reais da população, ou seja, já corrigidos pela inflação do período. A renda média do trabalho passou de R$ 1.950 para R$ 1.853, uma queda de 5%. O rendimento das fontes, que inclui aposentadorias, aluguéis, juros e benefícios sociais, caiu 5,4% no período, passando de R$ 1.845 para R$ 1.746. E o governo tem trabalhado para recuperar o emprego e a renda dos brasileiros. Uma proposta apresentada ao Congresso Nacional limita o aumento dos gastos do governo federal ao índice da inflação nos próximos 20 anos. Ela é uma das medidas do ajuste fiscal proposto para retomar o crescimento da economia do país. Juntamente com o ajuste fiscal federal, vai permitir a recuperação da economia brasileira. Isto é que vai atingir ainda mais diretamente o estadão comum. O Brasil vai voltar a crescer, criar empregos, a inflação vai cair e o brasileiro vai voltar a ter confiança no futuro. O combate à zica no país vai contar com R$ 23 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O recurso será investido no plano de enfrentamento à doença da Fundação Oswaldo Cruz. As ações também vão ajudar a conter a dengue e a febre chikungunha. O plano da Fiocruz prevê o desenvolvimento de kits de diagnóstico, além de ações para combater os focos do mosquito Aedes aegypti. E nesta sexta-feira, comerciantes de todo o Brasil prometem produtos mais em conta, tanto nas lojas como pela internet. É a Black Friday, mas o consumidor deve ficar de olho na hora de fechar o negócio. O alerta é do Ministério da Justiça. A ação começou nos Estados Unidos nos anos 90 e chegou ao Brasil em 2010 por iniciativa de uma empresa especializada em descontos na internet. Da mesma forma que a norte-americana, a Black Friday brasileira também ocorre todo ano na quarta a sexta-feira de novembro. E os anúncios das promoções são tentadores. Descontos que podem chegar a até 70%. As ofertas estão na internet e nas lojas. Muita gente espera esta data para fazer as compras. A gente vem para fazer as compras para o Natal. Nos outros períodos o valor costuma aumentar, né? Então a gente costuma comprar nesse período, né? Em meio a tantas ofertas, o consumidor precisa ficar atento para não cair em propaganda enganosa. Tanto na internet quanto nas lojas físicas, a pessoa deve tomar alguns cuidados para que a compra seja segura. A primeira dica acaba sendo a mais difícil. É resista à compra pelo impulso. Todas as promoções, no fundo, elas estimulam essa compra pelo impulso. Então a primeira orientação é para que de fato o consumidor reflita, veja se de fato ele precisa daquele produto e pesquise bastante antes de tomar qualquer decisão. Para garantir que tudo saia certo nas suas compras neste final de ano, fique atento. Informe-se sobre a reputação da loja em que pretende comprar. Cuidado com e-mails e sites fraudulentos. Procure no site informações básicas sobre o fornecedor. Pesquise sobre os produtos que deseja comprar e avalie a variação de preço da promoção no dia da oferta. Guarde todos os registros de sua compra. Verifique se o site da empresa possui conexões seguras para a proteção de seus dados. Não forneça seus dados bancários a sites que não possuem certificados de segurança. Teve problemas nos sites de comércio eletrônico? Procure o fornecedor. Em caso de não ser devidamente atendido, o consumidor deve recorrer ao Procon e também ao portal consumidor.gov.br. O serviço já conta com adesão de 351 empresas e quase 400 mil usuários cadastrados. Atenção e cuidado são coisas que a gente não pode abrir mão nunca e monitoramento constante. A gente continua de olho para saber se de fato o consumidor não está sendo enganado apenas com o nome de promoção. E esta edição do Repórter NBR termina aqui com este alerta. E podemos voltar a qualquer momento com outras informações às 4 da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. 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 Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.